E aí galerinha conectada da TV Radioteca, tudo bom com vocês? As pautas dessa edição do Ponto em Vírgula são Autismo no Brasil E o ensino religioso como matéria obrigatória Roda a vinheta, agora os programas malucos Bom, existem 2 milhões de pessoas no Brasil que sofrem de autismo Isso é um dado bastante preocupante porque Essas pessoas, elas não sabem meio que se comunicar E isso também influencia bastante o comportamento da pessoa Apesar do número grande de autistas no Brasil Eles ainda não são tratados da maneira adequada Nas escolas, principalmente em escolas públicas Eles não tem professores que estão somente para eles, para acompanhar eles Em locais públicos também não tem um ambiente adequado para essas pessoas E uma coisa que a gente deve se perguntar É se estamos preparados, se a nossa sociedade, se o SUS, se as escolas estão preparadas Porque no mundo existe 70 milhões de pessoas que sofrem de transtorno do espectro autista Será se realmente estamos preparados? Será se a nossa sociedade é capaz de atender pessoas com esse tipo de deficiência? Porque, por exemplo, falar que a gente é capaz é uma coisa fácil, né? Mas será que os nossos governadores ponham esse ato em prática? Não existe um exame genético para detectar que a pessoa é autista O médico, através de ações e do comportamento da pessoa Ele vai ver se a criança ou se o jovem, o adulto, ele é autista E isso é preocupante porque, tipo, vai que a família não percebeu Porque geralmente quem leva as crianças, a pessoa, no médico, é a família Porque ela percebe que há um comportamento estranho de acordo com a idade da criança Porque crianças autistas, elas têm dificuldade em falar com uma criança que é geneticamente normal É, como a professora falou, tipo, não tem um diagnóstico certo Tu não vai chegar lá no médico e pergunta, tipo, aí o médico vai falar Ah, tu tem autismo Não, como ela falou também, as pessoas têm que meio que observar aquela pessoa Tanto, tipo, ela vai ter uma certa dificuldade de se comunicar Não vai falar tão bem, tipo, o vocabulário dela não vai ser tão claro quanto das pessoas normais Isso vai acabar que gerando uma exclusão dessas pessoas Porque, por exemplo, se a família não consegue detectar mais a criança Ela vai se sentir diferente Ela vai se sentir de uma forma que só ela vai saber Porque também, pela falta de sentido de entender o que se passa com ela Ela também não vai avisar que é diferente Então, vai acabar gerando mais questões de bullying, esse tipo de coisa E também não existe tantos profissionais preparados para atender esse grande número de pessoas que têm autismo no Brasil Tipo, tem que investir mais na saúde para tentar buscar novas formas de combater essa doença O diagnóstico já é complicado Imagina o tratamento, principalmente na rede pública É bastante complicado conseguir um tratamento adequado para o seu filho que é autista Uma lei que foi sancionada em 2012 Que é chamada Berenice Piana Ela dá o direito à pessoa autista de ter um acesso à educação e ao ensino profissionalizante adequado E isso permite que o estudante autista tenha um professor especializado Acompanhando sempre ele, que vai estar lá sobre ele Só que isso, principalmente na rede pública, não existe Em escolas particulares, é comum o diretor ou o dono da escola falar que não vai receber seu filho Pelo simples fato de que, de certa forma, ele vai gerar mais custo Porque ele vai precisar de um professor o tempo inteiro só para ele E é justamente isso A questão é que essa lei, ela não é seguida Porque não existe esse profissional dentro de escolas públicas Se existem crianças que possuem um certo autismo, uma certa deficiência Dentro da escola, ela vai ficar lá a mercer Porque lá não vai ter aquela pessoa que entende para cuidar dela E falta, como o Michael disse, investimento O governo precisa investir nisso Porque elas também são pessoas Apesar do seu problema, ele é uma pessoa comum com qualquer outro E ele precisa ter direito à educação, à saúde Todas essas coisas que o ser humano normal tem direito Então galera, essa foi a nossa primeira pauta E a segunda pauta é ensino religioso obrigatório nas escolas Esse tema começou a aparecer frequentemente na mídia Quando em 2010, a Procuradoria Geral da República Moveu uma ação no STF Para que o ensino religioso, ele começasse a ser Não só falado de uma religião Como geralmente se fala mais do catolicismo Como de todas as religiões Atualmente, o ensino religioso na escola é uma matéria facultativa Ou seja, ela é opcional Mas na maioria das escolas públicas Lá sempre vai ter um professor de ensino religioso Mas o que se passa é que na maioria das escolas A Ana Vitória falou, é só repassada o catolicismo Seria da hora ter uma matéria de ensino religioso Que deu que contasse a história de como surgiu cada religião Mas não, impulsar uma religião seria algo bastante egoísta E é justamente isso que a gente tem que criticar Será se toda religião é ensinada na escola? Porque justamente isso O ensino religioso, ele é atualmente uma matéria facultativa Para que as pessoas, elas não precisem estar ouvindo Pessoas impondo religiões Elas não precisam estar seguindo aquele dogma da igreja Sem ela crer naquilo Então é algo bastante preocupante Porque a gente sabe como é que acontece A educação dessa matéria na escola As crianças muitas vezes elas são obrigadas a assistir Porque dizem, ah, é facultativo Mas uma criança de 8 anos de idade, por exemplo Ela vai entender que ela pode sair lá de dentro da sala Para não assistir aquilo? Não, ela não vai entender Então é algo que é bastante estranho da gente pensar Porque, por exemplo Será se o professor, ele vai explicar todas as matérias? E tem até relatos de escola daquilo meditoreano Que, tipo, a nota de prova e tudo mais Era ir assistir missa, era rezar Ou algo do tipo Já pensou A pessoa tem uma religião que não seja católica Ela for meio que ir para uma missa Ou rezar alguma reza dessa igreja Seria algo constrangedor para ela O nosso estado é laico Por isso que, se na escola tem a matéria de ensino religioso É importante que o professor, a professora Ele mostre todas as religiões O máximo de religiões que ele consiga Mas de uma maneira, sem emitir sua opinião Tipo, eu sou católica e eu estou dando aula Mas eu vou querer sempre falar mais do catolicismo É importante que os alunos conheçam todas as religiões Principalmente para que não haja intolerância religiosa E também que a pessoa, como ela vai conhecer um grande número de religiões Ela vai conseguir se identificar com uma E conseguir frequentar Frequentar tanto a igreja Como também o terreiro E esse tipo de coisa Isso é uma coisa que eu particularmente não entendo Porque, por exemplo Se a criança Para que a criança vai para a escola Para aprender Um certo conteúdo religioso É como se, para mim É como se a criança Ela estivesse sendo obrigada A escolher alguma coisa Mesmo que o professor Enfim todas as religiões É como se ela estivesse sendo coagida A escolher uma religião Para ela participar Entende? Não, mas tipo Não, mas é importante Porque na aula Ela está conhecendo um grande número de religiões Ela vai saber Como funciona Como que as religiões funcionam E isso pode evitar também A intolerância religiosa Que é algo bem presente no nosso país Ou pode aumentar Porque, por exemplo Um professor que ele é evangélico Por exemplo Ele não vai chegar lá Dizendo que a igreja evangélica Muitas vezes transmite É preconceito Muitas vezes ela é homofóbica Muitas vezes ela prefere pessoas Que possuem uma certa quantidade De influência na sociedade maior Entende? Eu... Espera que eu só falo Eu só falo Mas é justamente isso O nosso estado é laico O professor, a professora Ele tem que ser extremamente profissional Para ele não emitir uma opinião Sobre o que ele acha Ele vai mostrar como é cada religião E vai partir do aluno Escolher se ele quer seguir tal religião Ou se ele não quer seguir nada Eu acho que Como vocês dois falaram Tem que ter O processo de profissionalismo Diante da parte do professor Ele tem que expor todas as religiões Mas não expor a que ele pertence É porque escolher a religião Vai de cada pessoa E não é certo um aluno Ir para a escola E meio que ser obrigado A seguir tal religião Justamente Mas se o nosso governo Não está querendo investir em educação Como é que a gente vai descobrir E se essa forma de ensinar Religiosamente Está sendo cumprida de forma correta Essa é a questão Então A gente precisa E se a matéria de ensino religioso Ela tem que se tornar obrigatória Precisamos de mais investimento da educação Por quê? Porque a gente não pode ficar também Só jogando um professor Que muitas vezes nem entende Do assunto Para dar aula para crianças Sendo que ele não vai ter Esse profissionalismo Como a gente fala Então galera Esse foi o programa de hoje Se você gostou Deixe um like Ou se tem algum comentário Sugestão de pauta Deixe aí embaixo Se inscreve no canal E não esquece de assinar O sininho de notificações TV Rádio Técnico Você conectado ao conhecimento A vírgula do programa É que a superlotação aumenta E o número de presos provisórios No Brasil Volta a crescer novamente O dispositivo chamado Life Strive Desenvolvido por uma empresa Na África É capaz de filtrar 99% De bactérias E protozoários Presentes na água Música Música Tchau.